Eu sou o Diácono Nelson Corrêa, não é um título, mas quando eu conheci o Pai Jonas Eu tinha 15 anos, 47 anos e meio, então realmente meu coração está dolorido no dia de hoje Mas junto com a dor, com as lágrimas, sobe um louvor a Deus Esse homem é um santo, gente, o Pai Jonas é um santo Não é só na frente das câmeras, fora das câmeras principalmente Enfrentou como um herói essa enfermidade, sem reclamar Só louvando a Deus E olha, ele não vai ser sepultado, ele vai ser semeado como um padeleu Ele vai ser plantado E aí vão começar os milagres, as curas, vocês vão ver Pai Jonas, descansa em paz A gente vai continuar a sua luta Dá-me almas